Hoje, quarta-feira, dia 23 de outubro, nós vamos antecipar hoje o vídeo sobre Marte e Urano, Marte em câncer, alinhado com Urano em touro, que acontece amanhã, no dia 24, quinta-feira. Mas já desde hoje, um dia antes e um dia depois, portanto, hoje, dia 23, amanhã 24 e depois 25, esse fluxo vai estar rolando e é bem positivo. Vamos lá. Marte e Urano, quando agem em cumplicidade, forma uma dupla imbatível para desempatar situações. É um verdadeiro, um autêntico desata nós. Sabe aquelas situações que, por mais que você se mexa, por mais que você atue, por mais que você empurre aquelas situações, elas batem na trava e não andam de jeito nenhum. Tente hoje e amanhã e ainda depois da manhã. Você vai perceber como as coisas se desenrolarão. Aproveite esse fluxo e vai se dedicando, tocando justamente o que estava parado ou obstruído. Veja também o que estava te prendendo, impedindo de agir e se livre das rodas presas em você e à sua volta. Liberte-se delas. Vai haver o alívio, a sobra de espaço, tempo e energia que vão abrir. Avalie algo que você deseja tanto e não está rolando que talvez possa faltar um pouco de ousadia. Em você, falte um pouco daquela coisa de quebrar as próprias regras. Então, ouça e veja o que acontece.